Fala Clock, é Fábio Ludic para mais um vídeo, um review na verdade hoje que nosso amigo Fernando Peixoto colocou nos comentários e cobrou a gente né que a gente tinha até prometido esse review e passou o tempo a gente não fez mas tá aqui hoje o review dessa máquina aqui da Condor, essa linha diferenciada olha só, é um relógio que troca os visores, tem vários visores disponíveis, pode ver aqui ó e também tem várias funções vamos aqui pra mesa pra ver essa máquina da Condor, mas antes já te peço pra você se inscrever aqui embaixo ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo quando a gente postar você que ama relógios, se inscreve porque a gente sempre tá postando assuntos muito legais, vários modelos que eu tenho certeza que você vai gostar bora aqui pra mesa, olha só esse é o modelo da Condor, esse Digital Plus ele tem 10 mostradores né, diversos como você pode ver aqui ó você consegue ir mudando, eu vou ligar ele daqui a pouco aqui ó, tem essas funções também, calendário, data do mês 10 visores, como eu falei, bateria com 2 dias de duração calculadora, material da pulseira de silicone tem cronômetro o material da caixa é polímero com aro de aço e também tem vários alarmes que você pode colocar aí nesse relógio deixa eu abrir ele aqui ó abrir ele aqui pra você dar uma olhada tô abrindo, ó ó esse modelo, mostrar aqui o que vem na caixa é fazer hoje um review unboxing né olha aqui, aqui dentro a gente tem a manual de instruções e a garantia, o carregador dele deixar aqui de lado tirar ele aqui o que você quer ver mesmo é esse relógio tirar ele aqui olha só aqui tem uma proteção né, tirar essa proteção ó, embaixo dele, tá vendo da Condor deixa eu ligar ele aqui você dá uma olhada ó, tá ligando aqui ó, ele já tá com o visor logo aqui de cara aí você consegue aqui ó eu puxo pro lado vai pra ferramentas aí eu consigo entrar aqui em alarme, calculadora eu teria que diminuir um pouco o brilho dele pra na câmera você conseguir ver melhor ó, cronômetro, calendário aí eu aperto aqui no meio ó ele volta pra lá eu aperto de novo, ele apaga eu aperto, ele acende ferramentas essa aqui eu tenho os ajustes se eu puxar mais uma vez pro lado né aí tem aqui o ajuste de gestos relógio entra aqui no ajuste do relógio ó lá, aqui eu escolho o mostrador consigo mexer na hora tudo certinho aqui ó tá vendo? posso cancelar clico aqui na hora vou ajustar também esse relógio aqui ele não conecta com o celular ou seja, ele não é smart mas ele é digital com esse diferencial né totalmente diferente se eu segurar aqui em cima ó ele deixa eu trocar o mostrador aí eu consigo passando pro lado tem esse mostrador tem esse tem esse outro aqui não sei que a câmera as vezes ela foca no meu dedo mas ó, tem esse outro tem esse outro aqui tem esse aqui também mais digital olha esse aqui diferente também você clica em ok ó foi tá vendo? vou segurar aqui ó tá vendo? vou colocar esse outro aqui que é o mais completo olha lá você tem o dia da semana o dia do mês você tem a hora aqui ó a hora os minutos os segundos tudo passando aqui quanto de bateria que tá o relógio agora deixa eu mostrar aqui as funções vou mostrar aqui as ferramentas dele né eu tenho um alarme aqui que eu posso configurar posso adicionar um novo alarme tem a calculadora que aqui eu posso fazer uma conta 35 vezes 2 dou igual olha lá 70 tá vendo? e a primeira impressão você pode achar assim nossa difícil usar isso daí os números pequenos pra fazer essas contas mas até aqui não é não tá ó vou pegar aqui ó fazer outra conta 12 vezes 5 tá vendo? sem momento algum eu encostei esbarrei aí eu clico aqui no C ele apaga eu posso voltar aqui aí aqui embaixo eu tenho o calendário ó lá consigo ver o calendário tudo certinho ó ruim que a gente tem muita luz aí na câmera não aparece bem mas ó deixa eu voltar aqui pra ferramentas ferramentas calendário eu tenho o cronômetro também que eu posso soltar o cronômetro ó tá vendo? posso pausar restaurar aí eu volto aqui vai clicar aqui pra voltar pra ir nas configurações agora os ajustes aqui eu tenho ajustes de gestos liguei o ajuste de gestos né tem aqui algumas configurações igual eu já mostrei do relógio tá? tentando achar um jeito de mostrar vocês aqui mas não vai dar aquela parte de gestos que eu liguei ali é pra quando você levantar o pulso ele já acender pra você não precisar apertar aqui o botão né porque você aperta ele apaga ou acende aqui atrás a gente tem um fundo né parafusado você pode ver aqui aqui colocar ele no pulso você dá uma olhada como é que fica tá vendo? ele acendeu sozinho pelo movimento do meu pulso pulseira de silicone essa caixa aqui né com polímero com esse aro aqui de aço é um polímero né pode ver aqui com esse aro aqui de aço muito bonito ele fica no pulso olha só é um relógio digital puxado pro smart né coloca aqui nos comentários o que você achou desse review de hoje se você gostou desse relógio se você tem alguma dúvida sobre ele inclusive o link dele tá aqui na descrição caso você queira ver mais especificações sobre ele só clicar lá tá bom qualquer dúvida só colocar aqui nos comentários coloca também o que você achou desse relógio se você gostou se você usaria se você não é inscrito aqui no canal ainda se inscreve aqui embaixo ativa o sininho para não perder nenhum vídeo quando a gente postar e não esqueça claro de curtir esse vídeo que é muito importante para a gente saber se vocês estão gostando dos vídeos que a gente está fazendo até o próximo até mais tchau 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 tchau